Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o tema da nossa aula de hoje é por que é difícil controlar a buva? Quais as características ali da biologia dessa planta daninha que dificultam o manejo ou ali que vai dificultar mesmo, atrapalhar o manejo dessa planta daninha que a gente encontra aí nas mais diversas regiões. Então pessoal, vamos começar falando das características. Então por que é uma planta ali que se espalha com facilidade? Quais são esses problemas de controle? Então pessoal, a buva, o fruto dela, ele é pequeno, ele é leve, né, com margens ali engrossadas e ele é provido de papos, então de numerosas ali cerdas finas. E aí, né, isso já ajuda na dispersão dessa espécie. Então a buva, pessoal, além disso, ela é muito prolífica, ou seja, né, ela tem produção ali de grande quantidade de sementes. Então se a gente pegar ali a coniza bonarienses, nós estamos falando ali em 375 mil sementes por planta. Na canadenses, 200 mil sementes por planta e cerca ali de 60 mil sementes na coniza sumatrenses. Então são características que ajudam ela a dispersar e a colonizar aí novos ambientes e sobreviver ali nessas áreas e sendo incorporadas elas ali com facilidade no banco de sementes. Bom, são autocompatíveis, né, não são polinizadas por insetos, porém existe ali autogamia ou polinização pelo vento. Bom, depois que ocorre a fecundação nessa planta, pessoal, a maturação das sementes, ela ocorre em geral ali em torno de três semanas. Temos relatos também de hibridação natural nessas espécies, principalmente entre coniza canadenses e bonarienses. Então elas vão ter ali uma baixa diferenciação genética entre elas. Então, pessoal, todas essas características ajudam a dispersão pelo vento. Então elas podem ali as sementes atingir grandes distâncias, tá, chegando aí a mais de 500 metros. A maioria tá ali num raio de até 100 metros, né, da planta mãe, mas vejam, já é uma grande, né, distância em que elas conseguem alcançar através do vento. E a buvo, então, ela tem uma capacidade de construir ali banco de sementes em um curto período de tempo. Então isso dificulta o controle. A gente vai ter ali vários fluxos de germinação dessa espécie. São fotoblásticas positivas, então quando há luz, né, quando nós temos ali condições de temperatura, luz e umidade, elas vão ali prontamente germinar. São espécies fotoblásticas positivas, então a luz favorece a germinação dessas sementes e não tem dormência. Então a temperatura ótima para a germinação da buva, pessoal, está ali entre 20 e 30 graus, o que já mostra ali épocas do ano em que a gente vai ver mais e locais ali, regiões do Brasil também, onde nós vamos ter mais problemas com a buva. Déficit hídrico reduz a germinação da buva, mas elas também não toleram ali áreas encharcadas, áreas inundadas, o que já mostra também onde elas estão mais presentes ou menos, né. Preferem solos ali com pH entre 6 e 10, né. A profundidade em que se as sementes estão ali no solo afeta a germinação, porque justamente está limitando a quantidade de luz, qualidade e quantidade de luz que chega até essa semente. E no Brasil, pessoal, os fluxos ali de emergência da buva, eles vão variar ao longo do ano e de acordo também com cada região. Então nós vamos ter ali um escalonamento dessa germinão, dessa germinação, desculpa, em função de precipitação e de temperatura. Bom, embora elas sejam ali plantas daninhas anuais e facultativas de inverno, há a possibilidade ali de nós termos elas tanto no outono como na primavera, certo? Bom, então essas são algumas características que ajudam ali a espécie a se propagar. E aqui eu trouxe, pessoal, por que ali é difícil o manejo dessa espécie. Então, além dessa facilidade de dispersão, nós temos ali os casos de resistência no Brasil. Então, coloquei ali, listei para vocês os casos de resistência dentro das sumatrenses, da bonarienses e da canadenses. Vejam que a palha, ela é um fator que vai ajudar no manejo da buva, já que a gente cobre o solo e aí nós evitamos, né, diminui a quantidade de radiação solar que atinge o solo. Consequentemente, reduzimos a germinação. Então, não deixar a área impousil. Então, áreas impousil vão beneficiar a buva, certo? Então, quando a gente cobre o solo, seja com adubo verde, seja com palha, enfim, sempre estamos ali com cereal de inverno, enfim, dependendo da região que nós estamos, nós estamos ajudando a reduzir o fluxo de germinação da buva. Temos que controlar os escapes, uma vez que vejam que uma planta chega a produzir 200 mil sementes. Então, qualquer planta que escape ou controle, ela deve ser controlada. Por isso também que áreas impousil são prejudiciais. Pensem, uma planta de buva colocando 200 mil sementes de volta no banco de sementes do solo, no banco de propagodos. Então, por isso que palha é importante, por isso que a área impousil é prejudicial e por isso que temos que controlar os escapes. No caso da buva, a roçada não funciona, já que o sistema radicular ali bem vigoroso vai ajudar ela a rebrotar. Temos que rotacionar mecanismos de ação dos herbicidas, principalmente se já foi identificado plantas resistentes àquele herbicida na sua região. Controlar plantas ainda pequenas, uma planta grande, uma planta adulta, seja para qualquer planta daninha, vai ser difícil o controle. A gente vai precisar de mais de uma aplicação, fazer sequenciais. Então, planta pequena é mais fácil de controlar, menos cera, menor quantidade de tecidos especializados, o herbicida tem que translocar a uma curta distância, então é mais fácil o controle em plantas pequenas. Lembrar de usar herbicidas pré-emergentes para não deixar só o controle com os pós-emergentes. Isso diminui pressão de seleção, para diminuir os casos de plantas daninhas resistentes. Deixei algumas opções aí nos slides para vocês. O que nós temos? Glufosinato com protótese, sequencial aí na pré-semeadura, por exemplo. Alxínicos, como dicamba ou triclopir. Pré-emergentes, sulfentrazônico com diuron, atrazine, dicloçulã, todos eles vão ajudar no manejo da buva. Vai depender, então, do que você vai semear ali na sua área, mas vejam que nós temos aí algumas opções para rotacionar esses mecanismos de ação. Ali eu coloco até o dicamba e o triclopir justamente por causa do caso de resistência A24D, então mecanismo de rápida necrose. Então, talvez substituir ali, se você tiver problema com buva na sua área, e opções de outros herbicidas. Então, vejam ali que entra o glufosinate, para trocar ali, rotacionar esse mecanismo de ação. E sempre lembrar dos pré-emergentes. Então, os pré-emergentes vão ajudar a segurar o fluxo de germinação da buva. E sempre, pessoal, pensando no sistema. Então, se eu faço um bom manejo ali no milho de segunda safra da buva, isso vai me ajudar na safra seguinte de soja, a reduzir esse banco de sementes. Fazer o manejo de entre-safra me ajuda a reduzir também os problemas na safra seguinte, certo? Então, controlar a buva ali no milho, ajuda a reduzir os custos e reduzir a emergência dessas espécies lá na soja. Então, sempre pensando ali no sistema. E sempre fazendo uma boa dessecação pré-semeadura, certo? Para plantar no limpo, seja a cultura que você for fazer. Plantando no limpo, eu dou uma vantagem competitiva ali para a minha cultura, certo? Então, pessoal, foco da buva, principalmente manejo de entre-safra, solo coberto, herbicidas pré-emergentes, controlar os escapes, rotacionar herbicidas e usar os pré-emergentes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Aproveita para compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e deixar o seu like para que tenha mais vídeos. E ativa o sininho para sempre que sair vídeo novo aqui no canal, você ficar sabendo na hora. Então, até mais e até a próxima aula!